Pode ir? Meu nome é Priscila Borges, sou militante da juventude do PT e vou votar na companheira Dilma Rousseff, minha companheira de partido, porque eu acredito que as políticas de educação me colocaram na universidade. Eu sou filha do ReUni e só estou concluindo o ensino superior hoje por causa das políticas de educação do governo Lula e Dilma.